Minha Negra Senhorita E o que importa é saber pra onde for Minha Negra Senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhaça no canto da serra Será o nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno mas dá pra nós todos E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que abre as noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Negra Senhorita Vem morar comigo Doce Negra Senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que abre as noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Negra Senhorita Vem morar comigo Doce negra, senhorita, vem morar comigo Vem morar comigo Oi galera, aqui quem fala é Edmar Rodrigues, com o melhor da seresta, ao vivo Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra, linda toda em festa, quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu, e o culpado fui eu da separação Hoje choro de ciúmes, ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa, hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver outro homem lhe abraçar Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra, linda toda em festa, quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu, e o culpado fui eu da separação Hoje choro de ciúmes, ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo, garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa, hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver outro homem lhe abraçar Quero dormir para não ver outro homem lhe abraçar Quero dormir para não ver outro homem lhe abraçar Bacana pessoal, estamos juntos E todo mundo que está lá, é muita gente Não gosto nem de falar nome porque a gente esquece, muita gente E não dá para falar todos Bastante gente no nosso chat love, que é o das carretas, na live O nosso Edmar Rodrigues está concorrendo Hoje é só 15 minutos, mas na carreta, você já conhece, no outro canal Vai ter live e é duas horas, uma hora e meia, duas horas De muita brega, toda noite, 19 horas Eu vou deixar aí na descrição Na descrição, você vai aí no seu celular, está ali escrito mais Você clica, primeiro endereço, você já vai para lá Se inscreve e deixa ativado o sininho para as 19 horas O YouTube avisar que estamos começando a nossa live Aí você vai lá mandar um abraço para nós Então bora lá, Edmar Rodrigues Sucesso a todos aí, vamos lá Você não sabe o quanto vale o grande amor Você não sabe o quanto dói uma paixão Você não sabe o quanto dói ser enganado Você não sabe o quanto dói uma paixão Você precisa ser traído por alguém Alguém malvado que não tenha coração Para sentir a mesma dor que eu sinto agora Para saber o quanto dói uma traição Eu sou fiel e vivo aqui tão desprezado E lá na rua, ela vive me enganando Eu sei de tudo, eu vejo tudo e me conformo Mas qualquer dia ela vai ficar chorando Eu sei de tudo, eu vejo tudo e me conformo Mas qualquer dia ela vai ficar chorando Você não sabe o quanto vale o grande amor Você não sabe o quanto dói uma paixão Você não sabe o quanto dói ser enganado Você não sabe o quanto dói uma paixão Você precisa ser traído por alguém Alguém malvado que não tenha coração Para sentir a mesma dor que eu sinto agora Para saber o quanto dói uma paixão Eu sou fiel e vivo aqui tão desprezado E lá na rua, ela vive me enganando Eu sei de tudo, eu vejo tudo e me conformo Mas qualquer dia ela vai ficar chorando Eu sei de tudo, eu vejo tudo e me conformo Mas qualquer dia ela vai ficar chorando Como ele sofre Edmar Rodrigues, ao vivo, com o melhor da serência Edmar Rodrigues, ao vivo E essa pra quem está desesperado Que deixou a mulher, com certeza, muito apaixonada Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Com certeza Com certeza esse homem Não merece o seu carinho Um homem que te faz sofrer Quem mais é que fica sozinho Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cale Deixa esse cara E vem ficar comigo Seja forte, não se cale Deixa esse mala E vem morar comigo Seja forte, não se cale Seja forte, não se cale Manda esse cara Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Com certeza Ele vem ficar com certeza Seja forte, não se cale Deixa esse mala E vem morar comigo Seja forte, não se cale Deixa esse mal e vem morar comigo Bacana aí demais Rodrigues, é ser essa, é brega Hoje não ficando com esses 14 minutos aqui, mas estamos aguardando Vamos para nossa carreta e nosso chat love Um abraço para vocês aí, todo mundo aí, 19h, tamo junto lá Valeu, sucesso a todos